Chega mais galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Estou aqui com mais um produto lançamento, acabou de sair do forno e já caiu aqui diretamente no canal Ninguém nessa data que eu estou postando esse vídeo fez análise no Brasil E produtos exclusivos e lançamentos você sabe ó, você encontra primeiramente aqui né Bora lá tirar da embalagem e conhecer essa daqui ó, a tão pedida Transmart Bang Mini E assim que lançou vocês já ficaram aí alvoroçados, Jeff traz, Jeff traz aí ó, traz pro canal, bora, bora, bora E aí galera, chegou, bora acabar com a sociedade, bora falar aí as suas principais características Ver o que ela tem a oferecer e ver também a questão do seu acabamento Olha, estou gostando de ver o quanto a Transmart está batalhando aí pra trazer essas novidades Muitos lançamentos por esses últimos dias que vocês viram aqui no canal, tudo em primeiríssima mão Transmart T7, T7 Mini, tem aí a Groove 2, tem a linha Force, tem aí a linha Bang E agora chegando aí por último a Bang Mini E está com mais alguns outros lançamentos que em breve vai estar chegando aqui no canal Mas hoje as atenções vai ser pra essa daqui, já está à venda Quem quiser comprar, o link para a compra estará na descrição Você vai ser direcionado para a loja oficial da Transmart dentro do AliExpress E é por lá que essa caixa de edição chegou aqui pra mim Um detalhe galera, não fui taxado Já que a Bang normal, porque ela está ali ó, no cantinho Este modelo, ela é um pouco maior E ela, eu fui taxado na época que eu adquiri ela Foi numa taxa de 150 reais Olha que eu moro em Minas Gerais galera Tem a taxa ICMS, dependendo do estado tem isso tudo E essa daqui veio também diretamente aqui pra Minas Gerais Mas graças a Deus não fui taxado Então pelo jeito quem mora aqui no estado de Minas Gerais Não será taxado neste modelo Tudo indica, né? Então galera, essas novidades dão trabalho Tudo em primeiríssima mão, produto exclusivo Que você encontra primeiramente aqui Conto com a sua ajuda, beleza? De deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito Tá perdendo tempo se não for inscrito Aqui sempre tem novidades, sempre tem produtos exclusivos aí Que acabaram de sair do forno E não custa nada, me ajuda pra caramba Cara, faz aí, dê esse apoio, faz esse joinha aí ó E se inscreva, deixa seu comentário abaixo E compartilha esse vídeo com seus amigos Dito tudo isso, bora lá para o que interessa Falar as principais características Galera, uma coisa que já tá me... Digamos que, me surpreendendo aqui É o peso, cara Ela não é tão grande Mas ela é pesadinha Deve ter uma boa construção Óbvio, os produtos da Transmart são dessa forma Essa daqui é a Transmart Bang Mini Tendo aqui ó, o som Que proporciona um som estéreo Alça de transporte e a certificação IPX6 Assim como a Bang normal tem essa certificação Lembrando que é somente respingos e jatos fortes de água Essa daqui, pelo que eu estou percebendo Transmart Bang Mini Eu acho que tem um aplicativo que dá pra conectar com ela também Não tenho certeza, já que é um unboxing, primeiras impressões E a gente tá conhecendo o produto junto Nessa outra lateral, temos aqui ó Mais de uma caixa de som, tudo junto Provavelmente também tem a função ITWS Deste modelo Que dá pra conectar com mais de uma Também não sei se tem como conectar ela com a Bang normal Em breve, no review Vou fazer esse teste Vou trazer pra vocês tudo bem detalhado Na parte de trás Temos aí a sua tecnologia de sempre Que encontra nas caixas de som da Pulse Que é a Sound Pulse Olha, falei errado Na caixa de som da Transmart Que é a tecnologia Sound Pulse Ele tem aqui ó A certificação que eu falei São 15 horas de duração de bateria Galera Tendo a função Power Bank E a tecnologia de pareamento via NFC Algumas caixas de som da Transmart Que tem essa tecnologia, né? Aqui falando o que que vem dentro da caixa Aqui nessa outra lateral Mostrando aí a sua construção Tudo indica que ela tem aí ó Dois radiadores passivos Se eu não me engano aqui são dois tweeters Juntamente aqui ó Com um subwoofer no meio, né? Ou um woofer Pra ajudar aí no discursoamento dos médios Bacana, né? Tá com uma construção bacana aí Que deve prometer Bom, basicamente é isso A caixa é muito parecida com a outra de Transmart Deixa eu pegar ela aqui pra vocês Olha aí galera Vamos ver aqui já a questão do tamanho Que é a diferença da caixa Como essa daqui é mini Então ela tem que ser menor, né? Deixa eu tirar aqui o microfone Só pra vocês perceberem Olha só Parece muito as duas caixas, né? E as duas são bem pesadas Mas essa daqui pelo tamanho O peso tá digamos aí que surpreendendo Vamos continuando aí As atenções para ela E vamos tirar da embalagem, né? E essa daqui também vai chegar aí Pra digamos que bater de frente com O modelo da Mifa E também com o da Ankersond Kori Mochumbum, né? Vamos lá Como sempre também os produtos da Transmart Muito bem embalados Aqui dentro ainda temos Este pacotinho aqui Com alguns cabos Sendo eles Vamos garota Vai Isso Cabo auxiliar E cabo de recarregamento da bateria Auxiliar P2P2 Aqui o cabo tipo C De recarregamento da bateria Juntamente com o cabo USB tipo A Pra você utilizar na fonte Aqui ainda temos Outro pacotinho Que tem Provavelmente aqui O manual de instruções, né? Vamos verificar aqui certinho Manual pelo jeito Diferente Na cor Na cor preta É isso aí mesmo Olha só Diferente Tá bonito, hein? Olha só que bacana Transmart Bang Mini Ah, e tomara que tenha aqui Em português, espanhol Mas não tem em português Galera Fiquei novamente Um puxãozinho de orelha Na Transmart Já que o brasileiro Gosta tanto dos produtos da marca E aí eles estão esquecendo Do nosso idioma, né? Tem que ter o português aí Pra ajudar a galera Mas é isso Vamos deixar aqui de lado Vamos passar aqui para A Transmart Bang Mini Ajeitar aqui Vamos lá Cara, realmente ela é pesadinha Vamos ver aqui a questão do acabamento Que legal, mano Dá gosto de fazer a análise Dos produtos da Transmart Que acabamento sensacional A caixa é simplesmente linda Linda, linda Acabamento assim que impecável, cara Como sempre nos produtos da Transmart Radiadores passivos nas laterais Com a logo da Transmart Já mostro aí para vocês, galera Deixa eu ver aqui mais um pouquinho Que eu estou encantado Aqui na parte da frente A logo, né? Os botões de borracha em cima Cara, que linda Sensacional Vamos lá Olha aí, galera Parte da frente Transmart Dá para ver até ali os falantes, né? Olha lá Dependendo da luz aí Aqui nessa parte aqui em tecido Acabamento muito legal, né? As laterais aqui nessa parte branca É onde acende as luzes RGB Aqui também, da mesma forma A alça de transporte Ela tem um formato bem legal, né? Olha só Aqui na parte de trás Ainda tem mais algumas entradas Vamos ver aí Tomara que seja completa, né? Como sempre É isso aí, galera Completa como sempre Nos produtos da Transmart A entrada USB para pendrive Entrada auxiliar Cartão de memória Entrada de recarregamento O tipo C Sensacional Na parte de baixo Os pezinhos em borracha Acabamento muito top Cara, mais uma voltinha aí Para vocês verem Olha lá Que linda É isso aí Bora ligar? Eu já estou querendo conhecer A questão da qualidade sonora Diferente aqui, ó Deu para perceber Ela tem um efeito sonoro Assim quanto liga Que é a primeira Pelo que eu estou vendo aqui Nos produtos da Transmart Que tem esse Esse efeito sonoro aí Diferente A saudação, né? Legal Já dá para ver aqui, ó Está piscando na cor azul Esperando fazer o pareamento As luzes RGB nas laterais Cara, que linda Linda, linda mesmo Muito bonitinha Essa caixa de som Agora vamos lá Conhecer a questão Da qualidade sonora, né? Para você que quiser Fazer a melhor análise, ó Utilize fone de ouvido Como de costume aqui do canal Vamos colocar aí Por volta de 80% do volume E vamos conhecer aí O que a Transmart Bang Mini É capaz É isso aí, galera Conectada 80% do volume E olha só Está mostrando ter um bom subgrave, hein? Estacional! 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 Som bem encorvado Agudo Tá presente Mas um agudo bom Limpo Ideal para o vocal Também dá pra perceber Olha Trocando de música Cara O agudo tá muito equilibrado Bem limpo Olha só A clareza para a voz Tá excelente E o subgrado Nossa Muito bom Já tô percebendo uma coisa aqui Que A diferença dela para a bank normal Olha O grave tá macio Tá extenso E Muito bom Trocando novamente 1 2 1 2 Don't stop I'm on fire 1 2 1 2 I love you No 1 1 2 1 2 Don't stop I'm on fire 1 2 1 2 I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire Cara Muito bom Galera Mais uma da John Smart Que tá chegando aí Pra Digamos que pra bater de frente Com essas outras marcas Novamente Já que ela sempre bateu de frente Né É uma caixa que tem muita qualidade Cara Principalmente nos graves Pelo que eu percebi aqui Tem um bom subgrave Um grave bem aveludado Um subgrave envolvente Um som bem encorpado Que é gostoso Principalmente pra quem gosta de grave Sem deixar de ter os agudos Pelo que eu percebi aqui Outra coisa Tem ali o botão tecnologia som do pulse Que provavelmente é onde realça ali Digamos que um pouco mais os agudos Pra você utilizar nas áreas externas Ficando ali também um pouco mais potente É E provavelmente também Realçando um pouco mais os médios O que que eu senti falta aqui Se for pra É Avaliar aqui a questão das Das frequências né Olha Os graves tá excelente Subgraves tá bom Os agudos tá legal Se fosse talvez ali Pra poder melhorar um pouquinho aqui Seria um pouco mais a presença dos médios Mas isso Eu não já vou dar essa certeza pra vocês Porque É um unboxing primeiras impressões Eu testei aqui Digamos que somente três músicas Mas As primeiras impressões que eu estou tendo É que faltou um pouquinho ali de médio Mas é claro Essa Essa parte aqui Ela é mais Ela tá mais para um som um pouco mais encorpado Mais para o grave Para o subgrave Então É Tem quem goste E por enquanto O que tá oferecendo aqui Até os momentos São esses Mas lembrando também que Tem os equalizadores pré-definidos Que provavelmente tem como conectar essa caixa Com o aplicativo Não tenho certeza também Vou verificar isso E outro detalhe é que Essa caixa Tem uma tecnologia Sondopulse ali Que vai realçar um pouco mais Acredito que Os médios e os agudos Quando ativar Mas galera Até o momento Cara Tô muito satisfeito Com esse modelo Principalmente na questão do grave E do subgrave Pra quem é fã E pra quem gosta A potência A potência Também está ok Isso em 80% do volume Provavelmente na hora que aumentar em 100% Ela vai ficar um pouco mais Digamos que agressiva também Nos Nos graves E também no subgrave Mas a caixa de som é linda Posso recomendar pra vocês Sem sombra de dúvidas Desde o unboxing Primeiras impressões Todos os produtos da Tronsmart Tem muita qualidade Tem um acabamento impecável Um preço muito atrativo Fazendo em comparativa Com outras marcas galera Somente ali que chega próximo É como a Pulse Como a Mifa Como também Como que eu posso falar pra vocês aqui A Anker Essas marcas É a que digamos ali Que sempre entregam Um bom acabamento Nos seus produtos Mas até o momento Cara Linda pra caramba Uma caixinha de som Muito charmosa Fácil de transportar Compacta E com bons graves E boas funcionalidades Boas características Sensacional Link para compra Estará na descrição Se você quiser comprar a sua Já corre Já abraça a sua Pois eu garanto pra vocês Que tem um som muito gostoso E um som muito envolvente Então é isso Vamos fazer os testes agora Por esses dias Em breve vai rolar comparativos também Depois do review Mas primeiro Vou olhar aí Todas as suas funcionalidades Todos os seus botões de comando Ver a questão do Dela em 100% Se ela vai distorcer Vou utilizar vários estilos de música Ver a questão da bateria Fazer esses testes Tudo bem detalhado Pra vocês ficarem bem mais informados Beleza? E aí ó Teste de bateria 50% 100% Como é de praxe aqui do canal Como eu sempre faço aí pra vocês E aí ó Enquanto isso Já vou fazer alguns testes também Comparativo ali com a Tronsmart Bank Que eu tô curioso pra ver a diferença real Entre as duas ali Principalmente na questão da potência também Alguns detalhes já deu pra perceber Que na questão do subgrave Essa daqui tá saindo melhor E é isso galera Muito bacana Mais uma novidade da Tronsmart Que você encontre primeiramente aqui no canal Conto com a sua ajuda agora Deixa o seu like É totalmente de graça Se inscreva no canal se não for inscrito Ativa o sininho de notificações E clique em todas Sendo assim Todos os dias Assim que eu postar vídeo novo Você será notificado Em primeiríssima mão Aconselho você Seguir o canal Nas redes sociais Também no Instagram Facebook TikTok Twitter Principalmente no Instagram Lá sempre dou spoiler Dos próximos produtos Que estão por vir No canal As novidades Enfim Você encontra tudo lá Principalmente no Instagram Beleza? E deixa nos comentários abaixo O que vocês acharam Dessa caixa de som Obrigado por ter ficado até agora Forte abraço Até o próximo vídeo